E é assim que você faz para congelar o visto por último no WhatsApp pelo celular. Então, para começar, o que você vai fazer é abrir o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Aqui com o aplicativo aberto na tela inicial, eu seleciono aqui o menu três pontinhos. Do lado direito, aí na parte de cima da tela. Então, clica aqui sobre os três pontinhos, abre essa aba aqui na parte lateral. Eu vou clicar em configurações com o ícone da engrenagem. Cliquei em configurações, abre aqui para mim o menu configurações. Agora, eu preciso selecionar aqui a opção privacidade. Então, agora eu vou clicar aqui sobre privacidade, vai abrir essa tela aqui. O que você vai fazer aqui para congelar o seu visto por último é selecionar aqui a opção visto por último e online. Selecionei aqui. Agora, nesse primeiro campo aqui, quem pode ver meu visto por último, você vai marcar a opção ninguém. E aqui na parte de baixo também, se você quer mais privacidade no uso do aplicativo, quiser ocultar aí quando você estiver online também, você vai desmarcar aqui essa opção todos e marcar aqui mesmo que visto por último. Então, selecionando aqui essas duas opções que eu te falei, você congela aí o visto por último e também oculta quando você estiver utilizando o aplicativo. Então, vamos lá.